Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo de hoje estou aqui com o Samsung Galaxy A02s e vou falar para vocês alguns motivos para você estar comprando ele aí para você vamos começar aqui por um dos motivos que vocês perguntam demais aí nos comentários é se ele tem alguns recursos aqui, por exemplo, vamos falar dos recursos aqui da One UI da Samsung aqui que é dividir tela né, que estão utilizando muito aí nas videoaulas e tal as pessoas sempre perguntam se dá para dividir a tela e sim, dá sim para dividir tela aqui e é bem simples de fazer, já vou ensinar vocês como é que faz isso aqui por exemplo, eu vou abrir aqui o Chrome, aí eu vou fechar ele aqui você pode utilizar os botões físicos aqui embaixo, que é só utilizar o botão de abrir os aplicativos que é o que fica aqui no cantinho, é porque eu estou acostumado a navegar por gestos tá que fica um aproveitamento melhor aqui para mim é só você clicar no ícone do aplicativo que você quer dividir e aqui abrir no modo de tela dividida, algumas pessoas podem saber isso, mas muita gente não sabe abrir no modo de tela dividida, aí depois você vai escolher o outro aplicativo por exemplo aqui, sei lá, vamos abrir aqui o zoom né aí fica aqui um em cima e o outro embaixo, você pode navegar aqui tranquilamente no Chrome fazer uma pesquisa e tá aqui no zoom não sei como é que funciona aí a questão de vídeo da aula mas ó, dá para utilizar também aqui virado para ficar um pouco maior ou melhor de acessar pode acessar aqui de boas os dois aplicativos sem problema nenhum outro modo bacana também, sobre os recursos ainda falando aqui o Instagram não funciona aqui, se eu abrir o Instagram ele vai ficar até lá sozinho aqui e nisso aqui não tem como deixar mas tem como você, por exemplo, utilizar outro aplicativo esse aqui é o meu perfil do Instagram, caso alguém queira seguir para acompanhar algumas coisas que eu posto por lá também tem alguns destaques aqui sobre alguns produtos, aí é só você entrar lá e conferir é o modo aqui, por exemplo, vamos abrir aqui os aplicativos recentes e você clicar em cima dele, vamos ver se o Instagram tem disponível alterar proporcional, o Instagram não tem, o Instagram só fica a tela dele sozinho ó, por exemplo, você vai vir aqui no, vamos para o Chrome aqui, abrir na janela suspensa então você pode deixar ele pequeno acho que está aquele aqui embaixo deixar ele menor ou o YouTube, seja lá qualquer outro aplicativo e rodar outro aqui aplicativo no fundo, tranquilamente nele lá também, ó show de bola isso aqui, muito útil mesmo isso é um dos motivos para você comprar, né há várias opções que você tem que fazer de coisas aqui, nas configurações tem muito mais coisas aqui de detalhes você pode estar configurando aí para o multitarefas e utilizar para o seu uso aí do cotidiano outra coisa bacana que eu gostei dele é sua tela tem uma tela grande aqui, uma tela de 6.5 polegadas que para acessar as coisas que eu mencionei anteriormente assistir vídeos navegar na internet suas redes sociais com uma tela desse tamanho aqui de 6.5 polegadas vai ser muito bacana vocês vão gostar aí dessa tela grande dele com aproveitamento relativamente bom olha só só aqui embaixo que tem um queixinho aqui mas nada que incomode nada que vai atrapalhar e já falando sobre ponto positivo tela vamos falar também sobre bateria ele vem equipado com uma bateria de 5.000 mAh que nem por isso deixa ele tão largo assim e nem tão pesado para incomodar durante o uso então 5.000 mAh aí é o básico eu acho que para hoje em dia para ter um celular bom e que não vai te deixar na mão pelo dia e se você usar muito no final de dia você vai ter que completar a carga ou carregá-la completamente só se usar muito na verdade né agora se você usar pouco pode passar até dois dias sem problema nenhum um dos pontos aqui também é o seu custo benefício porque esse aparelho aqui ele tem 32 GB com o Snapdragon 450 se eu não me engano estou errado aqui mas é alguma coisa assim ele tem 3 GB de memória RAM também e nessa faixa de preço dele eu não sei eu vou falar do preço da internet é pessoal quando ele está em promoção você acha até de 700 reais 700 e pouco se for parcelado 800 por aí assim pode achar até mais barato nos grupos aí que a gente posta as ofertas no Pacheco ofertas se você conferir os links aí na descrição quando está em promoção a gente posta ele lá e você pode comprar em qualquer lugar do Brasil e ainda ajudar o canal comprando por esses links pelo menos o preço das lojas online lá e ajuda demais aqui o canal e sempre que tiver promoção a gente posta lá então você pode pegar ele com o melhor preço e outra coisa que eu achei bonito dele já vou voltar aqui para o design esse design aqui ele está muito bonito esse vermelho aqui fica até parecendo o A10 também tem uma versão de 2021 parecendo com esse design aqui ele tem meio que uma textura aqui bem pouquinha para evitar que o celular deslize da mão ele não é totalmente liso o entalhe daqui das câmeras não é saltado então show de bola botar uma capinha aí já vai proteger as câmeras a pegada dele é muito boa também minha mão é grande aqui você que tem a mão menor pode ser que enfrente problemas em relação a isso mas para mim aqui esse tamanho é o ideal 6.5 polegadas ele também não é tão largo então se torna uma usabilidade aí bem interessante eu gostei da pegada dele aqui você navega por ele aqui sem problemas nenhum ele vai rodar também jogos aí não no máximo mas vai rodar nas qualidades aceitáveis tranquilamente com seus 3 GB de memória RAM vai rodar aplicativos aqui em segundo plano tranquilamente esses aplicativos mais básicos e o qual eu mostrei aqui também que vocês podem estar deixando a tela dividida ou a tela suspensa lá pequenininho tem várias formas de você utilizar o seu A02S e é isso aí galera esses são os pontos que eu achei mais principal aqui desse aparelho eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha ajudado você se tiver alguma dúvida sobre esse aparelho deixa aí nos comentários que eu posso estar respondendo você caso tenha uma resposta sobre esse assunto específico ou alguma coisa mais relacionada ao sistema alguma coisa assim como esses celulares eu não fico com eles eu não tenho como saber de tudo né mas se eu puder ajudar ou alguém nos comentários puder também deixe nos comentários que alguém pode te responder não tem mais pessoal vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo valeu